Música Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu li, quero ver quem dava Chorei Não procurei Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu li, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que a mulher venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Vou festejar, vou festejar o teu sofrer O teu pena, a chuva cai lá fora Você vai se molhar Dali mudei, não vai embora Espere, o tempo melhora Até a própria natureza tá pedindo pra você Fica mais uma vez, a chuva cai lá fora Você vai se molhar Dali mudei, não vai embora Espere, o tempo melhora Até a própria natureza tá pedindo pra você Fica Entenda o apelo de esse alguém que lhe adora Espere um pouco, não vá agora Você ficando vai fazer feliz o coração Está cansado de bater na desilusão Espero que a natureza faça você mudar de opinião Espero que a natureza faça você mudar de opinião Galo cantou, galo cantou Galo cantou, as quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou me parar desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou me parar desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me chorar Vestas sorradeiras, meia de menino Querem atingir o meu amor Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer Em gratidão, galo cantou, galo cantou Galo cantou, as quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou me parar deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou me parar deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vestas sorradeiras, meia de menino Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer Em gratidão, galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou me parar deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou me parar deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine E ela quer, tudo que ela quer Tenho que dar sem reclamar Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine E ela quer, tudo que ela quer Tenho que dar sem reclamar Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas de coração Não, pra ela eu nunca digo sim Mas se nunca for Eu vou dizer que não Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas de coração Pra ela eu sempre digo sim Sim Pra ela eu nunca digo não Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor Em cima! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Marília!